Em vitória da conquista, os índios pisaram primeiro Em defesa de suas terras, transformaram em fortes guerreiros Batachós e Morroiós, o transporte era burro e tropeiro Praça Avarão do Rio Branco, era o Lindóia, mudou tão ligeiro Tancredo Neves, praça da República, foi posada dos boiadeiros Hoje os filhos desta terra, ainda lembra a vida passada A rua João Pessoa, era a estradada boiada Naquelas antiguidades, quase não existe mais nada O Pantô de Dier, viajantes faziam parada Hoje no museu da cidade, tem muita lembrança guardada O Ceasa, Erasmo, Maneira, por ali existia muito mato A rua Dom Pedro II, era a rua do Magaçapo Três de Maio, era a moranga, mulher do dia e muito bate-papo Praça Cacheiro, viajante, que conquista é mais um retrato Simbolizando, hoje ali tem uma flecha, homenageando o Cacique Nato E o Poço Escuro? Poço Escuro é mais um grande marco, pois ali nasce o Rio Verruga Muitos, quando ouvem a história de emoção, as lágrimas enxugam Passa lá onde era a baixa da égua, a poluição ele dá grande fuga Vou falar agora do Belagéque, que hoje é luxo mas muitos refugam Hoje é a nova cidade, compra a casa, vende a luga O historiador cantando me disse, como se fosse hoje eu lembro Não foi março nem abril, não foi agosto nem setembro Foi em 1840, no dia 9 de novembro Hoje aqui nesse meu relato, essa história toda eu lembro Está bem no centro da cidade, é a praça 9 de novembro Hoje é uma grande metrópole, vejo no meu ponto de vista Conhecida no mundo inteiro, o repórter sem jornalista Nunca acerteu seus direitos, por muito mais que alguém insista Apesar de um passado tão árduo, mas sim por Deus abençoado Parabéns, vitória da conquista